Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que foi ampliada a lista de medicamentos com redução de impostos e que chegam às farmácias com preços mais baratos. Suspensa a comercialização de planos de saúde de seis operadoras. E ainda, autorizado repasse de mais 11 milhões de reais para municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às sete da noite. Até lá!